Já faz algum tempo que a mula vem sendo valorizada como animal de sela. Prova disso é sua presença cada vez maior nas cavalgadas. Um efeito da valorização das mulas é a importância que os criadores passaram a dar aos jumentos de raça. É o que o Zé Hamilton Ribeiro mostra agora numa reportagem que ele fez em três estados. Goiás, Minas Gerais e Bahia. Qualquer reportagem sobre os jumentos no Brasil tem que começar no Nordeste. É a única região brasileira onde esse animal faz parte da paisagem. No entanto, estamos aqui em Valente, no sertão da Bahia, a 230 quilômetros de Salvador. E até agora só vimos carros e motos. O primeiro jegue que apareceu foi esse, na rodovia. A carroça tem até retrovisor, mas o arriame anda meio amassado. Tá arredando o que aqui? Aqui eu tô vindo da casa da minha irmã. Sim. Tá levando? Aí minha irmã juntou um bando de coisa pra eu dar os porcos do colega lá. Você acha que o serviço do jegue aqui tá se endando? Rapaz, isso aí a gente tem de ver, porque eu não trabalho com... Isso é só pra poder eu ir pra casa. Não é pra trabalhar, não. Enquanto o bom do Josiquiel segue lá com sua encomenda, vamos conhecer o Arnóbio Batista. Hoje ele planta uma coisinha e cria animais, mas durante muitos anos viveu de negociar com o jegue. Nem faz muito tempo, chegava a vender 30 por semana, sendo 20 para o frigorífico, que exportava carne e 10 na feira. Hoje se você levar 10 jegue na feira... Não, não vende não. Não, não vende não. Você volta com ele? Volto. A fêmea vale menos? Aqui vale 10 in. 10 reais, né? Eu não quero. Tem ali um lugar que põe a dada, o povo não quer. Quer dizer, o que que derrotou o jegue, você acha? Ele acabou com os carros velhos e as mortas. O que que esse animal chama jegue? Não sei. Já cacei jegue. Já cacei chamando jegue. Existe uma teoria que o nome vem de jackass, uma das palavras em inglês para jumento. No começo do século passado, uma firma da Inglaterra veio fazer ferrovias no Nordeste. E o pessoal, vendo os ingleses falarem jackass, abrasileirou o nome para jegue. Houve um tempo na zona rural do Nordeste em que toda a família tinha um, mais de um, ou uma criação deles. Hoje, em vários lugares, ele está à beira da extinção. O último posto de dignidade do jegue no Nordeste é na lavoura de sisal, onde, por várias circunstâncias, seu trabalho é insubstituível. O sisal vai fazendo toceira. Não dá para entrar carroça ou trator. Só mesmo o girico para circular por ali. Ele transporta as folhas para o motor, depois leva as fibras para secar. O jumento pequeno, esse que está perdendo função, é um animal de serviço. Mas o jumento no Nordeste não é só o jeguinho do sisal. Por aqui há também grande criação de jumento machadouro. Essa jumentada está indo aqui mesmo, no município de Valente. Valente, para a sede de uma fazenda com antiga criação de jumentos de raça. Depois de dormir no piquete, o rebanho chega na curralama de seu nenenzinho de Oliveira. Um homem vigoroso aos 85 anos. Eu alcancei desde menino que só havia como meio de transporte de mercadorias de pessoas a estrada de ferro de Salvador a Juazeiro. Então, meu pai fez uma tropa, fez a segunda tropa, a terceira tropa de burros para alugar as firmas de Salvador aos seus viajantes para fazer o interior fora da estrada de ferro. Como era difícil aqui animais bons, era difícil adquirir, porque nós só tínhamos aqui jiricos, que não produziam animais de porte, nem animais de qualidade. Então, meu pai entendeu de querer produzir os próprios animais deles com o jumento pega. O pega foi uma atração, uma novidade, uma atração, porque nós não tínhamos animais daquela qualidade. Na parte da tarde, é hora de ver uma formação de jumentas marchadelas. É melhor montar em jumenta do que no macho, pois esse pode ficar abusado na presença de fêmeas. Vamos agora deixar o Nordeste na direção de Patos de Minas. Estamos atrás do médico dermatologista Neumar Araújo, que acabou de escrever um livro sobre a história do jumento no Brasil. A raça de jumento mais numerosa seria o jumento nordestino, o jegue. Depois, em segundo lugar, viria o jumento da raça pega, tem o jumento também da raça brasileira, ou nacional, paulista, como queira. E alguns criadores que são mais caprichosos, alguns núcleos isolados, que tem também jumento espanhol, catalão, escuro, jumento italiano. No livro, ele conta que a raça pega começou em 1810, em Lagoa Dourada, também em Minas Gerais. O pioneiro, padre Manuel Torquato, passou depois seu plantel para coronel Eduardo Rezende, o qual, a partir de sua fazenda Engenho Velho, disseminou a raça por toda a região. O nome pega vem da marca original do padre Torquato, uma pega, quer dizer, um tipo de algema que se usava para prender escravos. Um outro pulo, dessa vez para chegar em água comprida, já no Triângulo Mineiro. Nesta fazenda Certeza, que tem base na cana, existe uma tradicional criação. Está aqui hoje o Paulo Roberto Ribeiro, que é juiz de jumento, juiz de cavalo, ele está dando um curso de monta em jumento. É uma coisa nova. O Paulo jumento tem futuro como animal de cela? Futuro não, mas ele tem passado. O jumento, ele foi domesticado antes do cavalo. Então ele era utilizado aí, montaria dos nobres e dos reis. Os criadores têm de domar o jumento para a cela, porque nos concursos de marcha, o juiz agora precisa montar. Antes o jumento era avaliado só do chão, puxado, o andamento era só do chão. Então o juiz olhava o diagrama de marcha, o estilo do animal, e não era avaliada a comodidade. A comodidade era só visual, o sudor, o lombo balançava. Hoje, com esse requisito agora de se montar no animal, você vai estar avaliando realmente, além do diagrama de marcha, a comodidade desse animal. Paulo, você está conhecendo esse jumento hoje. Você não tem nenhum problema de montar? Não, não. E o jumento, normalmente, ele não pula. É raro ele saltar com a gente. O que pode acontecer, se ele for mal domado, é o que a gente fala na roça dele enqueixar, né? Ele brigar com a rédea com a gente. Mas quanto a pular, essas coisas, isso a gente não precisa ter medo nenhum. Marcinho mesmo, viu? De água cumprida a Uberaba, a distância é pouca. Dá pra ir de carro. Estamos caçando a fazenda Mula Preta. Enquanto em outras propriedades, jumento, cavalo, éguas e mulas, são um complemento, nessa fazenda, isso é um negócio único. Não se cuida de outra coisa. Um jumento como esse vive, em média, 25 anos. Depois disso, ele envelhece, morre, desaparece. Fora um ou outro, que fica para sempre, na pedra ou no cimento, como uma obra de arte. Ô, Nando, que jumento que era esse aqui? Esse é o diadema, Zé. Esse é o pai da manada nossa aqui da fazenda. Toda a criação vendê-lo? Toda a criação vendê-lo, todo o rebanho. Ele morreu quando? Esse jumento morreu em 1983. Com cerca de 150 hectares formados, a fazenda começa num circulado, onde fica a baia dos reprodutores. Portas e janelas estão sempre fechadas, para um não ver o outro. Se não, dá briga. Uma equipe de quatro peões, com o capataz, cuida da criação. Jumento é uma pessoa estranha, vê as jumentas como são mansas. Mesmo essa aqui, ó, a jumenta parida. O jumentinho está mamando e ela é mansa. Muito mais mansa que égua, por exemplo, o cavalo. Só comparável mesmo é com vaca de leite. Essa mancidão, assim, que dá para entrar, encostar. E eu aqui sou uma pessoa estranha, assim. Existem oito manejos básicos na criação de jumentos. É o que vamos começar a ver no próximo brrrrr. E aí É o que vamos começar a ver no próximo brrrr.